Ó, 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 ó o Cristiane, meu bem, ó, aê, só canta a raleira central, ó, E aí, ó, ó, Raleira, ó, ó, Raleira, ó,��, ó o Caminho do Cristiane, ó, Só ralei Só ralei Lá vai Cristiane Lá vai Cristiane Vou gravar 2 minutos Para o Cristiane levar 2 minutos Dois minutos Dois minutos É Cana raleira da boa Passa o Cristiane É Moleque Aqui o Cristiane vai botar É O Cristiane aqui Aqui no lote 50 Em Arueira Em Arueira Só raleira galera Aqui quem ta filmando É o Jones Filho Só raleira Olha ai Só cana filé É Olha ai Olha Olha Centralzão É É É É É É É É Olha ai O É É Farrer Farrer Farias Farrer